Então galera, é o seguinte, uma das melhores coisas da atualização é que agora você pode ver o que você dropa. E aqui não é diferente, tá aqui os novos ídolos que você pode dropar. Olha que maneiro galera, lacaios. Caraca, vem só aqueles lacaios roubadão. As relíquias, tem alguma relíquia diferente? Deixa eu ver. É mesmo. Esfera, não vem a barra. Olha que maneiro gente. Não tem barra aqui. Tem sim, tem sim. Cadê? Tá lá no último. Ah é, tá aqui ó. É, eu puxei pro lado assim, não veio? Caraca, olha essas poções aí Dan. Carai. Vamos ver, vamos ver as poções. Cadê? Olha só. É, olha só velho, penetração, penetração. Caraca, 98 de damage doido. E a chave né? É. Caraca, esses que são aqueles negócios que eu não sabia lá, esses pergaminhos roubadão aí. Beleza. E o principal né gente, os armamentos heróicos aqui né, os nível 32. Olha isso mano, meu Deus do céu. Mano, com o S7 aqui eu não vou nem usar nem trás, vou virar o zero aqui. Mas aí, será que se pegar dois equipamentos já vai desbloquear o primeiro também? Hum, não sei. Pois é né, acho que já. Já, já. Com certeza já. E temos uma luva com dano mágico e penetração galera, olha isso. Eita. Eu vou ver isso futuramente aí. Bom, como é de graça mesmo, não vai ganhar, não vai gastar estamina eu acho. Tá dizendo ali que vai gastar estamina. Pois é, eu não acho que é de graça. É só a permissão pra poder ir. Bora Jesus. De graça é a toca dos vagabundos. Começamos. Vamos com calma tentando puxar um de cada. Tá cavalo nesse aqui já, peraí. Ei. Use seu. Josias. É Adreturno? Ah tá, tô vendo o panda aí. Eita diabo, já me bateu um carro aqui. A galera já tá separando. Tudo bem. Por enquanto tá safe. Estamos em cima da água ainda. Será que quando matar todo mundo, será que é só pra passar? O que vocês acham? Só pra passar, gente? Ó o meu HP. Será que tem que matar esse cara de 50k aí? Vamos matar um? Pra nós ver o que que acontece. Eita, que bufa isso aí. Se ele bufa a gente. Vamos lá. Tá focado em quem? Deixa eu ver no Adria. Eita. Viu? O que que foi que aconteceu? Olha aí. Por isso que é bom trazer o Erlison, ó. Rapaz, eu acho que não vale a pena nós ir no outro. Bora embora? Foi isso, então. Beleza. Tamo safe agora, galera. Ainda bem que o Erlison... Ó, de novo, ó. Eu morri agora porque eu não tô com ele ligado. Canto. Porque se isso pode acontecer, eu jogo a ar. 6k e 500 de novo, ó. Esse porra tem que vir na calda. Ó, tem uma aranha zona ali, lá em cima. Daqui eu tô vendo. Caraca. Olha, olha o... Meu Deus. Olha que aranha bonita, galera. Ainda bem que a gente matou, aí, ó. 20 anos de curso, porra. É, mano. Aí. E agora? Não nasceu nada. Não nasceu nada. Ali embaixo. Aqui embaixo, aqui, ó. Tem um tipo... A direita. A entrada do labirinto astral. Fui confirmar ali se não ficou bonzinho, né? Cuidado na barata, aí, ó, Dan. Contigo ali, ó. Olha. Vamos pra... Pá... Copinzeiro. Caraca, olha ali. Caraca, mano. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Satanás ali. Caraca. Olha aqui. Satanás ali. Vamos tentar não rir. Caraca, eu tô com medo, bicho. A barata, Dan. Cuidado, não mata a barata, não. Será que não tem que matar a barata? Olha aí, ó. A cara tá atacando ela. Nossa, a outra, a outra, a outra ali. A pequena não ataca. Não ataca a barata, pelo amor de Deus. Eu tô puxando ela pra cá, ó. Seis que vinha, seis que vinha. Tem esse bicho aí forte, bravo. Puxei, puxei, puxei. A barata tá longe. Fique à vontade. Ó meu HP, Dan. Tá auxilando aí. Já, eu te pulei. Joguei uma no mar. Morri, ó. Morri. Isso ativa o teu negócio aí, velho. Não tá ativado, mano. Eu tô indo sem agora. Não tem tanque, galera. É assim mesmo nessa porra. Nós tem quatro horas pra... Essa daí tem que matar, galera. Porque esse negócio que ela bota no chão aí tira bastante dano. Beleza. Matou, beleza. Cuidado com essa daqui que tá vindo. Mata essa, galera. O Alisson vai tomar o grosso. Peraí, peraí, peraí. Tem um anjo pra ele. Tá safe. Ninguém precisa. Boa, boa. Não mata a barata aí, não. Não vai focar na outra. Ah, tem outro cara lá em cima. Eu vou te matar. Eu vou... Eita, olha aí. O Elisson morreu. Vai lá, vai eu. Vai. Peraí. Vai, cura. Vai. Barreira. Joguei a barreira. E vou jogar o anjo. Gasta a dano virar do bicho. Joguei o anjo. Aí, ó. Morri de novo. Caraca, bateu nove mil agora, doido. Nove mil e quinhentos. Mano, sem... Joguei o anjo. Sem tanque não rola. Joguei o anjo. Já. Ouva, só uva. Sete mil e duzentos. Não é possível, bicho. É, morre. De novo. Olha, o Adrien morreu aí, ó. Que diabo é isso, doido? É isso que eu tô falando. Tem alguma coisa que tá matando vocês aí. Vocês não tão vendo. É, bem esses tentáculos aqui. Dá uma lapada em mim aqui. Eu já caio pra um lado. Vamos ver agora. Vamos ver se ele vai te matar. Ó. Não, não matou. Beleza. Curou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ele tem que morrer. Adrien. Ainda bem que eu botei... Eita! Morri. Foi roubado! Ah, velho. E vai levar mais um... Jogar no mago. É esse sangramento dele aí, ó. É nosso, hein, velho. Tô tentando pegar a manha. Não tem manha não, velho. Esse é o poder dele, pô. Vou puxar pra ele não causar muito dano aí, pô. Toma! Foi só uma. Minha vez. Aí, ó. Peraí, peraí. Foi tudo... Você é louco! Muita, bicho. Morri. 7.800, velho. Não, não, não dá. Bora matar os bichos aí que vai nefar ele. Tem que matar os mob que ele tá falando aqui. Diminuiu a HP dele. Peraí, peraí. Peraí, deixa eu ver se ele dá evasão. Porque se ele não dá evasão... Não dá não, não dá não, mano. Não dá evasão não. Aonde que vai dar evasão? Olha aí, não dá não, é só sair. É. Mas... Aí, pronto. Saiu todo mundo, agora ele dá evasão. Só vê ele não dá evasão na mesma área que todos os bichos aqui da... Pra ter 5, não dá. Se a gente ver, eles vão até te matar. Tem que matar aqueles mob lá em cima de 10k pra ele ficar... É, mas como é que a gente vai passar? Não consegue chamar um não daí? Deixa eu tentar passar. Não, mano. Quem passa aí seria o... Não, mas... Sebe o punado. Invisível. Passa aqui pelo cantinho, vem. Boa. Mata esse aqui. Eles são até passivos esses caras aí, pô. São. Tem que me ataco. Eu acho que eles tem que matar pra... Sei lá. Não. Não tão aqui a toa. Logicamente tem que matar. Deixa eu ver o HP dele. Deixa eu ver aqui. 140k abaixo. Eu fui nada. Mas agora eu acho que ele não vai causar da meja, eu acho. Tá gastando sim, tá? Não tem nada de free, não. O Ellison saiu da TW. Não tem revivo pra comprar. Aí, Josias. Deixa a poção. Vai morrer se ele bater em área. Não para de curar aí. O Ellison estiver na calma, não para de curar o mago. E dar auxílio nele. Tá não. Ai, meu Deus. Vai, ataca. Cuidado. Se não... Se não é aquele esquema lá de levar ali pra matar no meio, é fase de... Aí, ó. Deu certo. Matamos. Parabéns, galera. Bora. É a primeira vez. Vamos ver como é o boss, hein? O boss é agora, hein? Será? É mesmo? É o boss. É debaixo da água. Eita, debaixo da água. Muda a arma. Muda a arma. Muda a arma. Ah, eu vou colocar aqui. Vamos lá, vamos lá. Agora tem que ser o mago de novo. Deixa o mago comprar. Olha, mago. Tomara que tu tenha esse cajado de água aí. Cadê o boss? Ele vai apagar. Olha ele. Olha ele. Já vai tomar o zé. Tira a print. Tirei o print. Tudo pela clara. Vem! Caraca, dois. E cadê o boss que é aquele atório que a gente matou, que tem a chance de dropar um item? Que boss é esse? Será que era aquele lá que nós matamos e vocês nem viram? Eu acho que é, hein? Ah, não? É, foi isso aí. Ele tentou, né? É isso aí, galera. Os bichos têm 10k. O que acontece é o seguinte, nós vamos chegar lá no boss agora com o tanque. O negócio é que nós temos 4 horas para...